E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Nós somos um canal de RPG de mesa com resenhas, dicas e muito mais. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aventura tutorial para Old Dragon 2 edição chamada A Última Caravana do Outono. Mas antes de qualquer coisa, se você entender que esse vídeo vai ser útil para você, dê o like, nos ajuda bastante. Se inscreva no canal para não perder qualquer atividade nossa aqui no YouTube. Compartilhe este vídeo com seus coleguinhas que possam eventualmente se interessar sobre o assunto do vídeo de hoje. E nos sigam nas nossas redes sociais que os links estão aqui na descrição. A Última Caravana do Outono, como dito na nossa introdução, é uma aventura tutorial. Sua função é ensinar na prática para o mestre e jogadores as regras do Old Dragon 2 edição. Sobre esta edição do jogo, nós temos um vídeo bem extenso e completo, comentando sobre as principais características do sistema e as maiores mudanças em relação à edição anterior. Como é um vídeo muito longo, veja em parte para não se cansar. Clica nesse card que está aqui ou no link que está na descrição do vídeo para assistir. Ela é ambientada no cenário de campanha Heróis de Valância, este aqui, de Old Dragon 2 edição. Sobre ele, temos um vídeo completo neste card aqui e também temos o link na descrição do vídeo. Mesmo sendo ambientada em Valância, é possível com algumas adaptações transpor essa aventura para outros cenários de campanha, sem grande trabalho. A Última Caravana do Outono inicia com um capítulo de introdução. Ele é explicado de forma bem didática como ler a aventura, explanando o significado das caixas de texto, quais são as informações para o mestre e quais contêm textos que podem ser lidos para os jogadores, além de quais são falas de NPCs. Também há explicação sobre o bloco de estatística dos monstros e adversários. É explicado de forma breve o enredo de cada segmento da aventura e pequenas dicas para a preparação antes de iniciar o jogo em si. Ao longo de toda a aventura, há caixas de textos pretos onde há pequenas lições que cada uma das cenas ou segmentos podem ensinar o mestre. O que é bem interessante para quando for feita a primeira leitura do texto, o mestre compreender um pouco melhor o espírito do sistema do Old Dragon. De forma muito resumida, a sinopse da Última Caravana do Outono é a seguinte. Está se aproximando o inverno em Valância, uma caravana comercial precisa sair da via de Farlim para viajar até o Forte das Terras Marginais, mas precisa de escolta para chegar ao seu destino antes do início do inverno. O plot da aventura é muito simples, como a própria aventura. Não há nada de muito avançado, embora haja algumas reviravoltas até engraçadas. A função desta aventura é de ensinar o sistema de jogo para o mestre de jogadores, então a proposta será seguida até o fim. Além de ensinar os mestres, as cenas e situações propostas durante a aventura também vão introduzir os jogadores a conceitos básicos do RPG e do sistema Old Dragon em específico. Isto é feito de maneira muito suave. Você quase não percebe que você está aprendendo um sistema novo. Inicialmente, eu joguei esta aventura em três lives que ocorreram no canal Dados Críticos. O link dos vídeos está na descrição deste. Saímos bastante do enredo principal proposto pela aventura. Contudo, todos nós somos jogadores experientes e o mestre também. Era muito mais simples ter jogo de cintura e ferramentas para conduzir a aventura a partir daí. Deixa eu rolar um D12 aqui, então, galera. D12 de efeitos críticos contra o líder, tá, Felipe? 12. Opa. Morte imediata. 12, morte imediata. Caraca. Você rolou um de dano, mas foi morte imediata. Isso vale para vocês também, tá, galera? Vale para vocês. Felipe, escreve. Só se vive uma vez. Cara, ele morreu infartado. Foi um susto, né? Vamos buscar a flecha vir. Beleza, cara. Foi no líder? Foi no líder, isso? Foi no líder. Foi no líder. Caralho, velho. Olha o teste moral, não, com esses caras aí. Vai rolar, lógico, né? Pô, o líder chegou, né? Remesse, remesse. Dudu pegou a flecha. Foi, velho. Pegou assim, passou meio que de raspão no pescoço dele, mas ele, cara, ele coloca a mão no peito, assim, e começa a gritar. Foi um infarto mesmo, cara. Cara, você vê que ele estava meio sobrepeso, sabe? Colesterol alto e tal. Tinha tempo que ele não atacava um grupo de aventureiros. Caiu para o lado ali, velho. E se tribuchando, velho. Morreu. Mas é interessante que o mestre iniciante converse com os jogadores para que ajudem a manter as coisas nos trilhos e não fiquem inventando muitas coisas, já que a proposta aqui é aprender e, logicamente, se divertir também. A última caravana do outono é uma aventura bem nos trilhos, que leva de um ponto A ao ponto B de forma linear, passando também pelos principais aspectos do jogo, seja o roleplay, a exploração e o combate, auxiliando a todos a aprenderem estes aspectos do RPG e como as regras do Old Dragon se aplicam nestas dimensões. Após a aventura em si, há um capítulo ensinando como evoluir os personagens. Independentemente de qualquer coisa, o mestre não precisar se preocupar em contabilizar o XP, por enquanto. A aventura parte da premissa que, no seu final, todos os personagens vão passar do primeiro para o segundo nível. Lembrando, se não ficou claro, fecha uma aventura inicial para personagens de primeiro nível. Temos, em seguida do livro, as fichas dos antagonistas, que serão encontrados durante a aventura, com os quadrinhos para ajudar a marcar o dano sofrido por eles. Uma folha de dados, que recomendamos que você tire uma cópia ou imprima para colocar na mesa para mostrar aos jogadores quais são os dados que são usados no sistema, para que eles aprendam durante o jogo. Por fim, temos alguns personagens prontos, que podem ser utilizados pelos jogadores ou mesmo com algum mercenário que possa ser contratado pelo grupo para acompanhá-los durante a aventura. A última caravana do outono é um livreto bem simples, com capa mole, interior em preto e branco. Papel interno também simples, em encadernação com grã e com apenas 28 páginas. Até por isso, o preço dela é bem barato. Na loja virtual da Aburo, o livreto em formato físico está custando R$ 24, o PDF está custando R$ 14, e o combo livro físico mais o PDF e o Dragon Online está custando R$ 29. O link para a loja eletrônica da Aburo Editor está na descrição deste vídeo. Além também de link para você adquirir outros produtos na Amazon, que comprando por lá, por esses links, nos ajuda bastante. A leitura da aventura é muito tranquila e simples. Dá para compreender numa boa já na primeira vista. Também não exige grandes preparações do mestre. Basicamente é ler a aventura, ler as regras do livro básico 1, fazer as fichas dos personagens, pegar um conjunto de dados, uns lápis e borracha, juntar os amigos e jogar. Há um momento específico da aventura que é tirada um pouco a agência dos jogadores. A aventura empurra para que determinados fatos ocorram. Isso é um pouco ruim, mas compreensível por se tratar de uma aventura tutorial, para que os jogadores sejam apresentados a um outro aspecto do jogo em seguida. Contudo, seria muito interessante que fosse explicado que tal fato não deve ocorrer em outras aventuras que o mestre novato venha mestrar no futuro. E deve ser dada a real escolha de como seguir a aventura aos jogadores e o mestre que tenha criatividade de jogo de cintura para dar sequência. Contudo, no geral, é uma boa aventura que cumpre bem o que promete e é uma ótima forma de você ter uma introdução ao Old Dragon RPG 2ª edição. Esta aventura foi jogada por vários grupos em diversos canais do YouTube. Vou colocar alguns links para que você tenha uma ideia de como cada um desses grupos jogou e também como uma ajuda para você se preparar para mestrar caso tenha a intenção de adquirir. E vamos chegando ao final de mais um vídeo. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudar de alguma maneira, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre RPG. Também nos sigam nas nossas redes sociais para mais conteúdo. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.